É um cachorro Que tecnologia porra Me olha na rua e passa reto Tá perdido entre o errado e o certo Acordei com uma porra de farpa no peito E tu no mesmo pico não dá certo Vai ser o melhor tu ficar esperto Minha rima te tranca, se sai de perto Minha faca te corta bem o ar direto Até você falar que a gente é velha Quebre o nazi, boi Quebre o nazi, ei, ei Quebre o nazi, boi Quebre o nazi, ei, ei Sem apaziguar E sem separar Eu não vou parar Até tu sogar Quebre o nazi, boi Quebre o nazi, ei, ei Quebre o nazi, ei, ei Sem apaziguar E sem separar Eu não vou parar Até tu sogar Maldito porque tu tá vivo Você que pediu isso com todo esse lixo Que você pensar e que você falar Tu cala a boca, eu te passo a faca Se tu fala merda, eu te meto a porrada Melhor fica quieto Tu vai pra valar Hoje eu não to bem vindo Escuta minha raiva Que crime é o otário Que ideia Minha pele preta te rasca O meu sangue negro te mata O meu punho preto Estoura essa cara É um preto na pele Contrasta com o ouro Tô cheio de verme Quem quer meu tesouro I have a dream Eu tenho sonho Algo bem me doio Mas não é estranho Nesses pro contrário Soltar meu sermônio Ei, ei Bateram os negros Preparados pra guerra Um terrorista Que despreza comédia Meu exército negro É maior que essa merda É porra esse totário Vou dar pra o que der O porreço dizia Que brancou o diabo Mas não entendeu Eles não me conheciam Mal ele sabia Que isso de nada sumiu Gabriel nasce boa Ei, Gabriel nasce Ei, ei Gabriel nasce boa Ei, Gabriel nasce Ei, ei Sem rapaz em guarda E sem separar Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou parar Até que isso agraio Gabriel nasce boa Ei, Gabriel nasce 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 Se inscreva no canal